As fotos recentes mostram o momento feliz da vida de Catiúcia, que foi interrompida no último dia 4 de maio. A mãe conta que a jovem de 23 anos estava com sintomas de gripe e com aperto no peito. Dona Selene diz que pagou consultas e exames num cardiologista e com o resultado em mãos, levou a filha até o posto de saúde do coronel Antonino para pegar um encaminhamento e tomar um remédio no hospital. Mas ainda no posto, Catiúcia tomou o medicamento e morreu. Ele falou que o abatimento cardíaco dela estava normal, estava em 250. Eu ainda questionei com ele, falei, mas doutora, ela veio com o abatimento cardíaco 180. Ele falou, mas é que eu ensinar o meu serviço, eu que sou o médico. Eu falei, não doutora, não é questão de ensinar, é que eu estou vendo que ela está passando muito mal. Ela está roxa e já começou a virar o olho, ela está tendo uma convulsão. Ele falou, isso não é convulsão, é normal, pode ficar tranquilo que daqui a pouco ela vai dormir, porque eu já dei um calmante para ela, ela vai dormir. Aí quando ele falou isso, ela só virou o olho e já não voltou mais. De acordo com a Associação das Vítimas de Erros Médicos de Mato Grosso do Sul, nos últimos quatro anos, 406 pessoas perderam a vida ou tiveram sequelas ao serem atendidas em postos de saúde e hospitais, uma média de 100 a cada ano. O presidente da associação revela que em Mato Grosso do Sul é difícil haver punições para profissionais que cometem negligência médica, por causa do corporativismo da categoria. Eles não aceitam a fala que houve negligência ou um erro médico, jamais eles vão aceitar. O corporativismo do CRM é muito grande e a entidade não aceita. Mas ele explica que as famílias devem procurar a associação para evitar que mais pessoas sejam vítimas de negligência e erro médico. E é por isso que agora que recebeu o laudo que confirma a morte de Catiússia por hemorragia cerebral, a família vai recorrer à justiça. Estamos recorrendo para isso mesmo, para ser punido, para que ninguém amanhã venha sofrer o que nós estamos sofrendo hoje. Nós já pedimos a exibição de documento através da justiça, para a gente ter mais elementos para provar que realmente houve a negligência dentro do posto de saúde do coronel Antonino. A gente vai acompanhar essa área na área criminal e aí vem os danos morais, a parte do CRM que tem que fazer, a parte do CRM, a sindicância que vai ser aberta e levar conhecimento da Comissão de Direitos Humanos da UAB de Mato Grosso do Sul.